A Alianz Group apresenta ao mercado brasileiro os equipamentos para aplicação humana de pressão negativa intermitente, desenvolvidos pelo Centro Aeroespacial Alemão em parceria com a NASA. Na apresentação sintetizada que estarão assistindo, pretendemos demonstrar as três importantíssimas áreas em que atuam esses exclusivos equipamentos produzidos e patenteados pela Vierganz, cuja inovadora tecnologia denominamos por seu princípio físico de vacuoterapia. Em todas as áreas que têm atuado, os resultados obtidos com esses equipamentos são positivos e impressionantes. Sua tecnologia foi considerada por todos os profissionais que os utilizam como revolucionária. Nossos equipamentos atuam em três áreas distintas, médica, esportiva e fitness. Nossos equipamentos fazem uso da mesma tecnologia e do mesmo princípio físico denominado vácuo alternante, que significa alternância entre pressão negativa e atmosférica, também chamada de pressão positiva. Por fazerem uso da mesma tecnologia e princípio físico, nossos equipamentos promovem alguns benefícios comuns nas três áreas em que atuam. Os benefícios comuns evidenciados não significam que o mesmo equipamento poderá ser utilizado em qualquer das três áreas, embora pareçam idênticos. São produzidos e programados de acordo com a necessidade de cada um dos segmentos. Na área médica se utiliza da linha de equipamentos VacoMédia e na área esportiva se faz uso da linha VacoSport. Os equipamentos destinados a estas duas áreas só podem ser utilizados sob a prescrição médica e acompanhados de profissional da área de saúde para sua operação. Entretanto, o mesmo não acontece com a área de fitness, que tem a linha de equipamentos VacoFit, especialmente desenvolvida para atuar nas academias de todo o mundo, permitindo ao usuário manusear diretamente o equipamento após receber orientação e programa de funcionamento. Linha VacoMédia é indicada para Pé diabético Rupturas musculares Rupturas dos ligamentos Edema pós-traumático e pós-cirúrgico Aceleração da cicatrização de feridas Drenagem linfática Ulceração diabética Síndrome de esforços repetitivos Linha VacoSport indicada para Edemas pós-traumático Lesões atléticas típicas Cura acelerada no pós-operatório Redução de edemas Ruptura de ligamentos Rupturas musculares Linha VacoFit é indicada para Ativação do fluxo linfático Acelera a regeneração muscular Dilatação capilar Pernas cansadas e dores musculares Redução do ácido lático Redução das contraturas e câimbras Redução das toxinas nos músculos Aumento da rigidez da pele Diminuição da pressão arterial Distensões Rigidez dos músculos As indicações para uso nas três áreas mencionadas não se restringem às citadas. Na verdade, a terapia Vaco, que por seu princípio físico denominamos vacuoterapia, oferece outras oportunidades de tratamento e benefícios à saúde. A vacuoterapia nas áreas esportiva e fitness tornou-se tão importante para atletas profissionais e amadores que sua utilização foi incorporada no dia a dia de suas vidas. Várias seleções esportivas e inúmeras academias de todo o mundo estão colhendo os benefícios dessa revolucionária terapia. Dentre tantos usuários da vacuoterapia, como o balé de Bolshoi e o time do Barcelona, destacamos o Manchester, que não saem mais de casa sem levarem seu equipamento. Vejam agora no pequeno e descontraído vídeo filmado pelos próprios jogadores do Manchester, que utilizam a vacuoterapia como uma alegre e saudável brincadeira. Os resultados promovidos pela vacuoterapia na área esportiva têm tido uma importância tão expressiva no tratamento de lesões e melhoria das condições físicas de seus jogadores, que a direção médica dos clubes estão retendo a divulgação dos equipamentos e os resultados obtidos na tentativa de retardarem ao máximo que outros clubes venham a fazer uso dos mesmos. VacuFit, seu segundo coração. Você não vai mais treinar sem ele. VacuFit, seu segundo coração.